E agora vamos fazer o solzão. Rio de Janeiro com todo o seu jeitão de verão. Olha na pera esquerda, Júlio César, outra vez o Nenê. Fez o levantamento, Riascos! Gol do Vasco! Riascos! É gol do colombiano! E pra variar com a jogada passando pelo pé do camisa 10. O ano começa pro Nenê do jeito que terminou, né? Olha a categoria do Nenê pro Riascos. No limite ali da linha de posição legal ou não. E o Riascos deixou consciente pro cantinho. Foi uma deslocada do goleiro. Olha, microcâmera. Lá no cantinho, seis chances, um para o Vasco, zero para o Madureira. A gente viu que o Hernani chega atrasado na jogada. Por isso que ele tava dono da situação, né, Luiz? Subiu com o estilo, fazendo uma cabeçada daquela de Manuel. Seis chances pro goleiro Rafael. Lá vem o cobrança. É levantamento pra área do Vasco. Jorge Felipe tentou na primeira, atrave o desvio. GOOOOOOOL! De Daniel para o Madureira! A jogada pelo alto é trabalhada de forma insistente. E dessa vez, deu certo com o toque de Daniel por último. De cabeça pra mandar pro fundo da rede do Vasco. O Martins Silva chegou a tocar nela. Vamos ver de novo, olha. Tocou de ombro, inclusive, o Daniel. Aí veja como é difícil, né? E todo mundo subindo, tentando se posicionar. Aí o Iago Pikachu. Adiantando. Luan recebeu, olha o cruzamento. Toque de cabeça do Rito, o Andrezinho. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco! GOOOOOOOL! E é de Andrezinho, com o número 7. Cruzamento vem do Luan. Andrezinho também veio de ombro. Olha lá. E agora vai pro canto direito do Rafael, que nada pode fazer. Três do segundo tempo. Não sairia o Júlio dos Santos, mas o Júlio César sentiu ali um desconforto muscular e pediu pra sair. E o Jorge Henrique, um pouco tonto, foi levado pro Vechado, onde vai levar pontos na testa. Madison! O Jorge tá desesperado. O juiz demorou um tentão e apinta a pénalty pro Vasco. E agora o Jorginho aplaudiu. O Madison foi na linha de fundo. O rádio de comunicação, ele até apontou agora pro microfone ali. O lance é esse, é todo seu. Arnaldo César Coelho. Houve o pênalti, eu não sei porque ele apitou atrasado, às vezes da repetição, com um carrinho desse. É uma imprudência dar um tipo de carrinho desse. Foi pênalti, sim, porque não pode dar um carrinho desse. Agora eu não sei quem avisou o arco, se for o assistente ou for o Jorginho. Nenê, o camisatex na colina, se prepara para a cobrança. Já está autorizado. Nenê vai para a bola. Pé esquerdo. Gol! Gol do Vasco! Nenê, número 10. Com enorme categoria. Ano passado ele fez seis dos nove de pênalti no Brasileirão. Não errou nenhum. E esse ano a performance está mantida. Nenê, Vasco 3. Madureira 1. Tranquilidade para o jogante da colina na parte final do jogo, viu? Pois é, competência para vai o Pequeno. Ele realmente tem um estilo, você vê que ele dá uma paradinha, né? Um pouquinho antes. Você vê que não dá nem para o Martinho que é a capela. Nenê. Que bolão para o Éder Luiz. Éder Luiz cruzou. Riascos! Gol! 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 Gol do Vasco! Riascos! E agora ele faz o que ele chama de Cousanito. De Nenê para Éder Luiz, para Riascos. A bola do Nenê. E aí o Éder Luiz falou, pô, se o Nenê deu esse passe lindo, vou caprichar também. Açucarada, vai Riascos! Vai para o gol e faz o Cousanito, que é uma espécie de um verme que fica dentro de uma tequinha, de uma cachaça lá na Corrômbia, que faz esse movimento aí. Por isso é o Cousanito. O Cousanito movimentar em cima da linha pode. Nenê partiu para a bola, bateu para o gol! Gol do Vasco! Nenê cobrou no pênalti! Com calma, com tranquilidade, goleiro no canto, bola no outro. O Felipe chegou a esforçar uma reclamação de uma paradinha do Nenê. Será que teve paradinha? Correu para a bola, partiu e bateu no canto esquerdo do goleiro Felipe. Abrindo o placar, um para o time do Vasco. Nenê cobrando o pênalti. Zero para a América. Bom, bonito. Parou, para o pé esquerdo. Passa para o BH, lançamento. Viascos! Gol do Vasco! E um belíssimo gol de Viascos! Que que é docinho da minha hora? Viascos pegou de primeira o vôleiro que é a bola do Belém. É o terceiro gol dele no mar, mas o Carvalho não faz cumprida. Viascos marcou um golaço. Vê, limpou. Passou pelo BH, o Viascos se posicionou e de meia bicicleta. Ah, manda no peito direito do goleiro Felipe. Viascos! Feliz amor, nove! Você encarga o que você quiser, sem pulo, voleiro. Bateu bonito, Viascos! A saída do Viascos, abraçado lá pelo Jorginho, para a entrada do Matheus Índio. Olha a bola na frente lá com o Leandro. Contra-ataque do América, Leandro limpou o Luan. Bonito lance, bateu para o gol! Gol do América! No primeiro lance dele no jogo, a primeira vez que pegou na bola. Foi para levantar o torcedor do América. Bola na frente para o Leandro. Aí ele foi para a diagonal. Luan, ficou. Adiantou o pé esquerdo na saída do Martins Silva. O América desconta, o América diminui. O Alí com a sobra, fez o lançamento, vendou, posição legal, ali de fundo, cruzamento, a chance de mais um! Gol! Rodrigo! Do Vasco! E do ação geral do time da América, pedindo posição, ele é golado do Dene. E aí o Dene foi ali no fundo, e Rodrigo. Um verdadeiro camisa nobre, com um centroavante, só empolgando a bola para o fundo no gol! O capitão do Vasco faz mais um, faz o terceiro. E o Dene foi para tirar o grupo, que o Dene estava em condição legal. Riascos está aberto aqui na esquerda. Com a entrada do Tales, o Riascos abriu na esquerda. Júlio dos Santos, Nenê, na direita, com a marcação do Niltinho. Puxou para o meio, Tales de cabeça! A torcida pede pênalti, o juiz manda seguir. Dá pênalti, o assistente deu pênalti, a marcação foi do assistente. O juiz olha para o Bandeirinha, há comunicação entre eles. Pênalti marcado pelo assistente. Na cabeçada de Tales. Pênalti marcado a favor do Vasco. Veja aí a jogada, mais uma vez. Nenê, cabeçada do Tales. Pegou no braço. Pega no braço do Mailson. Vamos ver se pega? Não achei não, Luiz. Achei que pega na barriga, hein? Autoriza o juiz. É pênalti para o Vasco. O Thiago Amaral cutucou ali o Nenê. Lá vem Nenê. É pênalti para o Vasco. Nenê bateu. Gol! É do Vasco! Nenê bateu do pênalti com muita categoria. O Mota pulou para um canto, a bola foi no outro. Nenê, o Vasco está na frente. Nenê de pênalti. Vasco, um. Volta redonda, zero. Mais uma vez, a cobrança perfeita de Nenê. Roger Flores. Muita categoria. É um jogador especialista nesse quesito. Ele vem numa velocidade, dá uma parada. Olha o movimento do goleiro e desloca. Sempre especialista no... Vamos para o abraço no Éder Luiz. Bruno Galo. Tales. Lá vem o Tales. Bruno pediu, tem lançamento na esquerda. Condição legal. Nenê avançou, ficou cara a cara. Nenê ajeitou, tocou para o meio. Gol! É do Vasco, Tales. Tales marca o gol da vitória. Tales marca o segundo. Tales. Contra-ataque mortal. Nenê recebe na esquerda. O assistente é Regazzone, entendeu que ele tinha condição legal. O Nenê avançou com a bola dominada e deixou o Tales quase sem goleiro na risca da pequena área. Tales. Vasco 2. Volta redonda a zero para você curtir de novo. Tales garante a vitória. Erro com volta redonda com a posse de bola do Luiz Gustavo. O lateral direito que vai muito. Forçou uma falta que não aconteceu. Vai lá o Nenê para fazer a cobrança. E aqui no Você Comenta, o Gilvan disse o seguinte. Tem que ter cinco de acréscimo. Será que o juiz vai ter coragem? Vamos ver já. Lá vai para a cobrança o Nenê. Nenê vai para a bola autorizado. Fez o levantamento. Olha o Rodrigo. O toque. Rafael Vaz. Gol! Do Vasco! Rafael Vaz para explodir a torcida vascaína. O toque de cabeça no pé esquerdo que é o bom. Ele soltou o pé de Rodrigo sem querer para Rafael Vaz para estufar a rede rubro-negra. Rafael Vaz, personagem, entrou no segundo tempo, muda a história do jogo. Mantenha uma escrita impressionante. Jamais um 0x0 em São Januário. Rafael Vaz explode a massa, Cruz Maldina. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Os oito times... ...irão se enfrentar em busca do título da Taça Guanabara. Aí vem Iago Pikachu. Bom cruzamento. Olha aí, fechando lá na pequena área. Cortou mal o Fabiano Alves. Pikachu, Mattson, outra vez o Chuveirinho. Gol! Dá-lhes para o Vasco! Na insistência, tendo paciência para superar o ferrolho defensivo do Tigres. E abusando do jogo aéreo. É assim que nasce o gol do Vasco. Levantamento feito pelo Mattson. A cabeçada do Tales que entrou nessa segunda etapa. Dessa vez não deu para o Renan que mesmo assim chegou a tocar na bola. Tales de cabeça para, enfim, superar o Renan. Para, enfim, tirar o zero do placar. Para a alegria do torcedor vascaíno aqui em Duque de Caxias. Tales, 1 para o Vasco. 0 para a equipe do Tigres, Edinho. Isso aí, o Tales entrou para isso. Justamente para essas bolas cruzadas. O Vasco que quer ampliar ainda mais a vantagem. Tales no corta-luz. Denê. Ainda o Tales insistindo. E agora o que fez o Lucão, hein? Tem um balão, o Renan foi lá, soltou! Gol! Nenê! Para o Vasco! Esse gol pode botar na conta do Renan. Tem tudo para botar na conta do Renan, o torcedor do Vasco. Aparentemente, uma bola que era defensável. Veja. O Lucão manda para o alto. O Renan vai cheio de confiança para agarrar a bola. E ele solta. Nenê com o gol escancarado. Só teve o trabalho de cutucar para o fundo das redes. Primeiro o Lucão. E aí vem o Renan. Na lambança do goleiro do Tigres. Um garrancho de Renan. E o Nenê agradeceu. A 2 a 0 o Vasco, Edinho. Foi um mérito. Foi do Nenê ter acreditado no possível erro, né? E equívoco do goleiro. Aconteceu, ele estava ali. E só empurrou a bola para dentro do gol. Quando a situação já não é fácil, né? Vem uma bola como essa. 25 minutos, bom o passe lá no Flavinho. Só agora chegou o Matzson. Consegue fazer o cruzamento. Dominou o Romulo. Girou. GOOOOOOOL! Romulo para o Friburguense. Numa jogada que sai pela ponta. O lançamento é muito bom para o Flavinho. O Matzson marcou uma distância. O Flavinho teve tempo para observar a movimentação na área. entregou nos pés do centroavante que fez aquilo que determina a cartilha. Domina, gira para cima do zagueiro. E bate no canto de Martim Silva. Sem nenhuma chance para o goleiro do Vasco. Romulo. Gol de camisa 9 aqui em São Januário. O Friburguense está surpreendendo. O Vasco está ganhando por 1 a 0. E está entrando na zona de classificação do Grupo B para a próxima fase. Boa bola para o Éder Luiz. Ele e Riascos. Rolou para Riascos. GOOOOOOOL! Riascos para o Vasco. Dupla de ataque nova. Um entrosamento parece que é. Um entrosamento que já tem. Essa afinidade. Lançamento primoroso de Júlio dos Santos. As costas da defesa. Éder Luiz. No que entrou na área. Já observou a passagem do seu companheiro de frente. Rolou na medida para Riascos. Sem trabalho nenhum. Com o gol escancarado. Ele empata o jogo. Lanças para animar de novo o torcedor na arquibancada. Pikachu na cobrança de escanteio. Bola fechada. GOOOOOOOL! De novo! Riascos! Para o Vasco! Para marcar o segundo dele. Para marcar o quinto no campeonato. Para colocar o Vasco mais uma vez. Com a possibilidade de chegar ao 100% de aproveitamento nessa campanha de primeira fase. Riascos! Com direito a pegar. Se eu não estou enganado, o filhote lá, né? Nas arquibancadas. Trouxe para a comemoração. Uma cobrança precisa na cabeça do Riascos. Bola levantada pelo Pikachu. Riascos! Na pequena área para vencer o goleiro Marcos. Duas vezes Riascos. O Vasco vira. O Vasco tem 2 a 1 no Friburguense, Lino. Enquanto você vê a introdução de Riasquinhos. Vai se soltando o Friburguense. Pediu bola a Flavinho. Passe para ele. Sem marcação nenhuma. Rolou lá atrás. E é pênalti! E é pênalti! Pênalti para o Friburguense. Toque no braço do Luan. Foi o que marcou o árbitro. Chance de empate agora para o Friburguense no pênalti. E tudo começa numa roubada de bola para cima do Iago Pikachu. A sequência. O passe para o Flavinho. Ele toca a bola para trás. No chão. Ela bate. Se eu não estou enganado, foi na mão do Luan. Autorizado. Vem aí, Rômulo. Olhando para a bola. Pé direito, ele bate! Gol! De novo, de Rômulo para o Friburguense. Na noite dos camisas, nove. Riascos de um lado, Rômulo do outro. Uma cobrança muito correta do centroavante. Deslocando o Martins Silva, que caiu para a direita. A bola entrou lá do lado esquerdo. De pênalti, Rômulo empata para o Friburguense. Dois a dois. Dois para lá, dois para cá. O time do Friburguense esteve no jogo o tempo inteiro. Luan. Tenta o lançamento longo para a velocidade do Edê Luiz. Chegou nele. Chegou na boa, Edê Luiz. Lá vem Riascos pedindo. Riascos! Gol! É do Vasco! Riascos! O colombiano marca mais um no campeonato. O sexto dele, Riascos! Com coração! Com festa! Com muita vibração! A bola chegou no Edê Luiz. Aí o filho do Riascos. A festa da torcida. O Vasco sai na frente. Veja aí. O Luan levanta a cabeça, faz o lançamento. Emerson dava condição no meio. Lançamento nas costas do Diogo Barbosa. Riascos vem também por trás da marcação do Carna e marca. Edê Luiz viu o Riascos livre. O Vasco está na frente. Edê Luiz, condição legal. Tocou no meio. Riascos! Um Vasco, zero Botafogo. Rafael Rezende. Dedo do Jorginho, né? Que passa a trabalhar o corredor com o Edê Luiz. Emerson vem na força. Falta para o Botafogo. A cobrança é do zagueiro Emerson. Soltou a bomba! Gol! É do Botafogo! Um lindo gol de Emerson! Uma pancada sensacional! Martins Silva olhou! Emerson achou o ângulo! O Botafogo empatou! Gol! Que pancada! Que bomba! No ângulo! Martins achou que iria fora. Levantou os braços quando viu que estava lá dentro. O Botafogo empata com o Emerson. Que chutaço! Um Vasco, um Botafogo. Sai para a festa, Emerson! Sai para a comemoração! Aí o Júlio César levantou a cabeça. Cruzamento para a área. Tales tenta o domínio. Girou, bateu de primeira! GOOOOOOOL do Vasco! Tales! Dominou, já saindo da marcação. Girou o chute rasteiro. Veja mais uma vez. Tomou ali à frente do Anderson. O chute rasteiro forte no centro do gol. Passou ali sob o corpo do Léo. E na primeira finalização, no gol do Vasco, na câmera por dentro do gol, Tales! Já saiu para comemorar. O Vasco faz 1 a 0. Sai na frente. Um abraço ali no Eder Luiz. Sorriso do Nenê. De repente o jogo fica tranquilo, administrável. O jogador até abusa. Essa tranquilidade. Tales foi muito bem no toque de peito. Pro Nenê já saiu da marcação. Pode fazer o segundo Nenê por cobertura! GOOOOOOOL do Nenê! Mas o passe do Tales foi meio gol para o Nenê. Tirou da marcação, deixou em condições. O craque só carregou. Protegeu da chegada do Gustavo Rambo. Deu uma cavadinha para tirar do goleiro o Léo. Ele já corre, levantando a cabeça, vendo o posicionamento do goleiro. Toda habilidade para definir a cara do gol. Nenê! Mais uma vez aí para você. E o Vasco amplia. Tem aplauso do torcedor. O Nenê sai comemorando, sai vibrando. Mateu Salgado. Dieguinho pelo meio. Aí o Mateu Salgado. Na tentativa de enfiada de bola. Condição legal! GOOOOOOOL! Do bom sucesso! Matheus Pimenta. A jogada do Mateu Salgado. A enfiada de bola. E aí a defesa marcou em linha. A defesa parou. Protegeu e protegeu bem. O Mateu Salgado. E aí na cara do Martim Silva. Não pôde fazer nada. Bom sucesso já começa reagindo neste início de segundo tempo. É, uma desatenção no posicionamento, né? Muito espaço, né? Marcelo Matos. Tentando o Iago Pikachu. A furada da defesa. Iago Pikachu tocou para o meio. Olha só a obra. Tales! GOOOOOOOL! Tales! Iago Pikachu bateu cruzado. O Léo rebateu. Tales estava ligado na pequena área. Para marcar o terceiro do Vasco. O segundo dele na partida. A infelicidade do Léo rebateu. E o Anderson na passada contrária. Não deu para voltar à finalização do Tales. Vai aproveitando bem a oportunidade como titular o Tales. E o Vasco amplia. Um bom sucesso. Três para o Vasco. Dois do Tales. E a comemoração. Está tranquilo. Está favorável aí do Tales. O Itália. O jogo contra o Tati ao vivo na Globo. Logo depois, na nova novela das nove, Velho Chico. Quarta-feira direto de Aracaju. Bola para o Madison. Cruzamento. Fechou Jorge Henrique. GOOOOOOOL! Do Vasco! Jorge Henrique! O Vasco abre o placar em São Januário. Júlio dos Santos. Madison, tudo de primeira. Jorge Henrique. Sai da ponta, vem para o meio. Fazendo exatamente como manda o manual dos caras que jogam pelas beiradas. Ela vai para o lado contrário, você tem que agredir a área. E aí a gente percebe a comemoração dos jogadores do Vasco, do Zinho. Tem sido importantíssimo aquele outro senhor de branco, que é o Joelton Urtiga, que é o preparador físico principal. Será que vem jogada ensaiada? Andrezinho pode até tentar bater para o gol, porque ele chuta muito bem. Andrezinho. Levantou direto o goleiro, não foi o Rodrigo, para trás. Tocou o Luan. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco! O gol é dos zagueiros do Vasco. No final mesmo. De Andrezinho para Rodrigo. O zagueiro 3 cabeceia para o zagueiro 4. Gui de coxa, faz um gol do segundo do Vasco, Luan, número 4, de novo, na microcâmera, não se assusta não Luan, 2 a 0 para o Vasco Juninho, pena do sério Luiz, porque eu vou jogar, mais uma vez eu repito, eu vou jogar contra o Vasco, que tem uma bola parada muito forte, o Rodrigo sobe sozinho, será que não tem ninguém definido antes do jogo, que acompanharia o Rodrigo? Escanteio pelo lado direito, o ataque do Vasco da Gama, autorizado, o Limei levantou, primeira trave, passou! O Marcelo Matos, do Vasco, na cobrança do Nenê pela direita, ela na primeira trave, mas foi passando por todo mundo, explode a galera do Vasco, encariaziva! Marcelo Matos joga para a rede, abre o placar, o Vasco faz 1 a 0, aí a repetição, o Nenê cobrou, um toque sutil do Júlio dos Santos na primeira trave, e Marcelo Matos joga para a rede! Vários ângulos para você, para a delírio da galera do Vasco, acena Marcelo Matos, acena que o gol é seu! Bem abaixo, até para o que o Vasco está acostumado a fazer, e isso você tira o desenvolvimento do seu jogo, principalmente na parte atensiva! Olha a bola para o Thales, botou na frente o Thales, pé esquerdo, gol do Vasco! E é do menino Thales, numa bola primorosa de Nenê, o chute vai no cantinho direito do Jefferson, soltou a esquerda, olha onde vai a bola do Thales! É gol do Vasco em São Januário, aberto o placar no clássico da amizade! Gol com jeito de centroavante, o pé bom é o direito, quinto dele no Campeonato Estadual! Quente em Brasília, o Flamengo está mais evidentemente necessitado na vitória! Aí o Rodinei, ganhou a jogada do garoto, fez o levantamento para o Gabriel, sumiu o Madison, agora voltou no Alan Patrick! Alan Patrick, pé direito, para o Marcelo Chirino de cabeça! Gol do Campeonato! Marcelo Chirino, número 7! Alan Patrick, açucarada, Marcelo Chirino, categoria para tirar do Martins Silva! E botar de mansinho no fundo da rede! Que bola do Alan Patrick! Finalização perfeita de Marcelo Chirino! É o quarto gol do Chirino no Campeonato Carioca! 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco! Escanteio para o Vasco e o Nenê para fazer a cobrança! Marcelo Marques da primeira trave, Riasco subiu, tocou de cabeça! Gol do Vasco! Riasco subiu, empata o Clássico em Brasília! Se antecipou no contra-pé do Paulo Vítor! Riasco faz o sétimo dele no Campeonato Carioca! Zinho e Jorginho vibram muito com o preparador Joelton Urtiga! Quase caíram! E não teve o Guzanito! Marcelo Mata! Madisson! Pikachu abriu ali pela direita, ficou bem aberto, ficou marcado, né? O Cristiano não deu espaço para o Iago Pikachu! Mais uma vez aí o Iago Pikachu! A bola é ótima para o Madisson, cruzamento para trás! Nenê limpou, bateu! Gol do Vasco! Um passe lindo, Iago Pikachu, para o Madisson, para o Nenê! Limpou o zagueiro e soltou a canhota para estufar a rede do Volta Redonda! Nenê número 10! Tava um tempo sem marcar, saiu comemorando para retomar o caminho natural, o curso natural da vida! O Volta Redonda vai levantar, bola para a área do Vasco, Vinícius Pacheco fez o levantamento! Gol! De Niltinho para o Volta Redonda! Vinícius Pacheco levantou, Niltinho pegou de primeira! O Rodrigo caiu, o Niltinho veio nas costas do Rodrigo e mandou para o fundo da rede no canto esquerdo do Martins Silva para empatar o jogo! O gol é importantíssimo na luta pela classificação! O empate deixa o Volta Redonda, um ponto à frente de Boa Vista e Flamengo! Goal! Cobrança ali, o Martinsson jogou lá para dentro da área, bola afastada, o rebote! Gol! O do Vasco! Nenê! Camisa número 10! Para abrir o placar aos 10 minutos! O Vasco sai na frente em São Januário! Nenê pegando a sobra! O torcedor do Vasco comemora aqui na colina! A cobrança do lateral, o Martinsson jogou direto lá para a área! A bola foi mal afastada pelo Formiga! Caiu no pé do Nenê! Bateu cruzado no canto esquerdo! E aí não deu para o Rafael! Um para o Vasco! Zero para o Madureira! Lédio Carmona! Um momento chave, né? Que o Vasco... Madureira tentava apertar um pouco o Vasco, surpreender o Vasco ofensivamente! O jogo aqui está parado, o Vasco está vencendo 1x0 o gol do Riascos! Como foi o gol do Vasco? A gente mostra agora para você aqui ligado no Premier! Olha só, jogada do Éder Luiz! Aí ele faz o toque, o Riascos domina! E bate ali no cantinho do Diego Cavalieri! Não é porque está meio assim, câmera lenta, em slow, parece que a bola foi devagarão! Não foi um chute, não foi dos mais fortes não, viu? Ela passa no cantinho ali do Cavalieri! 1 para o Vasco, o gol do Riascos! O gol foi marcado aos 20! Para você curtir outra vez, por outro ângulo! Éder Luiz, Riascos! E a finalização dele no cantinho do Cavalieri! 1 para o Vasco, 0 para o Fluminense! Olha lá, Bebeto, 94, hein? Bola curtinha para Gabriel! Gabriel tentou o levantamento para o Willian Arão! De cabeça, jogou sobre o gol! Foi acertado assim, Luiz, e pela experiência também do Diguinho! Bola-se! Diguinho, recupera e bota para o Riascos! Riascos vai na direita, domina! Marcado pelo Cueja, tirou o Cueja, levantou! Olha a chance do Nenê! Rodinei ficou com ela, botou na direita, Mancoejo cruzamento! Agora passou pelo Guerreiro e pelo Cirino! Tentou o qual canhado, levou sorte, voltou para ele! A bola é para o Riascos! Vai para cima da marcação do César! Girou, trouxe para o pé direito, o Nenê pediu! Que lindo corte do Riascos! Nenê bateu, salvou! Olha-se, Nenê! Olha-se de novo! Andrezinho! Gol! Gol do Vasco! O Desarmatinho chegou, fez o bloqueio, aí tomou o drible, outro, o Riascos cruzou, olha o que faz o Nenê, bateu o Alas de peito, voltou no Nenê, tocou no Alas, que chegou tirando, Mas aí Andrezinho estufa a rede rubro-negra! E o Vasco sai jogando longe, passa para o ataque, Jorge Henrique! César Martins da marcação, Jorge Henrique limpou, Nenê pediu, ele tocou para Nenê, para Riascos, ajeitou, perdeu para o Cueja! Henrique dominando, de novo no Andrezinho, Andrezinho levantou, a bola é boa, passou, Riascos dominou, olha o gol, defendeu Paulo Vitor, entrou! Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Tranquiliza a situação do time do Vasco, bola para Jorge Henrique, chega Luiz Ricardo na marcação, tentou o drible, reclamou de falta, Luiz Ricardo ficou com a bola, botou em profundidade, para o Salgueiro, Martins Silva saiu para fazer a defesa! Tá ligado o Martins, né? Duas saídas, né? As costas da defesa, antecipando a jogada! Se mandou o Botafogo, aí vem o Salgueiro, Leandrinho opção na direita, GG na esquerda, ele tocou para o Ribamar, clarigou para a esquerda, bateu para o gol, agora a desfiada, vai pela linha de fundo! Mal jogado pelo Botafogo, esse contra Taque Luiz, era uma ótima oportunidade, o Salgueiro não percebe que do lado esquerdo ele tem o GG em melhor condição, por quê? Porque o GG é canhoto, ele domina a bola e teria a possibilidade do chute, o Ribamar também é canhoto, mas estava do lado direito, tinha que trazer a bola para dentro e o Ribamar também não viu, né Junior? É porque o Ribamar estava com a marcação, né? O GG estava solto, sozinho! Bola fica com o Riascos, domina na ponta direita o Riascos, tenta trazer para o pé esquerdo, clarigou, tocou para o Andrezinho, bateu para o gol, o Andrezinho subiu e foi pela linha de fundo! Oi Roberto, no momento do tempo técnico, o Mene foi lá dar uma prensa, isto é, foi dar uma pressão! E isso aí é solado, é jogo perigoso ou não? É uma sola, é uma sola, o jogador do Botafogo também valorizou demais, por isso... É, no intervalo aí, no momento técnico, tá ali, ele falou, chega, não vai falar mais! Mas o passe não saiu legal, Bruno Silva, tá aí Bruno? Martins Silva, que isso! A bola veio variando, é verdade! Bom, acabou sendo a segurança, né? Ele deve ter percebido no instante final que não ia dar para segurar e bota um pouquinho de força, a bola vai bem para o lado! Ele recebe, Riascos está na grande área, levantamento para o colombiano, Riascos dominou, vai para a jogada, para o Júlio dos Santos, cruzamento, Nenê! O Nenê queria um desvio! A jogada, ele tá marcando o escanteio, viu? A jogada deu certo, o Riascos foi tocar para ele mesmo, virou um passe para o Júlio dos Santos, que aí deu uma bola linda para o Nenê! Escanteio para o Vasco, que chance teve o Gigante da Colina! Legal! Lá vem o Botafogo, Ribamar bateu para o gol! Jogo à esquerda do Martins Silva! Novamente o Botafogo pressiona, Luiz, a saída de bola, consegue roubar e criar uma jogada no erro do adversário! E a gente vai mostrar agora o gol do Atlético Paranaense, enquanto você vai curtindo a bola do Ribamar! Aí que passou à esquerda, ele renuncia! E o Aldax abre o placar no Campeonato Paulista, aqui o Nenê fez o cruzamento, olha o Riascos, tocou de cabeça! GOOOOOOOL! De Jorge Henrique para o Vasco! Jogada do Nenê, perna esquerda, Riascos e Jorge Henrique, quem tocou foi Jorge Henrique! Iluminado baixinho, camisa 11, tira do Jefferson! E a bola vai morrer de mansinho, no fundo da rede do Botafogo! Jorge Henrique, está aberto o placar na decisão! 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo! Jorge Henrique, com poucos gols! Mas ele faz o quarto com a camisa do Vasco e na decisão! Lá na frente o Vasco Júnior! A gente pode até achar que o Jefferson saiu errado, mas foi o Jorge Henrique que tomou a iniciativa, ele sai por trás do zagueiro, achando que a bola ia cair no primeiro pó e por isso que ele chegou na frente do Jefferson! Mas Maestro, eu discordo um pouco, mesmo os grandes eles erram! E o Jefferson na minha opinião errou feio nesse gol do Vasco! Aí o Nenê, ele vai para a bola! Dá aquela olhada para a área! Jefferson atento! Os jogadores do Botafogo posicionados, o Nenê fez o levantamento! Escantei! Emerson estava na jogada, o Rodrigo também, o Ribamar acompanhou! E você reviu a cobrança do Rodrigo, o Ribamar jogou com o pé, o Emerson estava para tocar de cabeça, né? E o Ribamar tocou de pontinha de chuteira! O Emerson levou 4 pontos no intervalo ali no queijo, viu Luiz? É, mas a camisa ficou todo! É gol do Santos, gol do Ronaldo, Rendes! Aqui vem o Fernandes, linda bola para o Bruno Silva, bateu para fora! Gol do Santos! Gol do Santos! Teve a chance o Bruno Silva de empatar o jogo! O Diogo levou, o passe é açucarado, o Bruno Silva... Tudo bem que o Martins Silva fechou, mas olha, ele tira do Martins! E agora passa muito perto do gol do Vasco da Gama! Saiu o Salgueiro com a 10, entrou o Neilton com a 17. Conseguiu passar por dois, tocou no Fernandes, levou para o pé direito, arrumou para o Neilton, bateu errado, o Ribamar vai fazer! Aqui, Silva! Aparece o talento do goleiro uruguaio! E o Diogo agora travado pelo, pelo, pelo Riascos! A gente está parando o jogo, marcando a falta, a gente teve a dividida lá no gol! E agora tem cartão para o Riacho, está marcada a falta para o Botafogo, Arnaldo! O Riacho veio com tudo, deu uma trombada, veja na repetição, falta clara! O Botafogo não se entrega, é muito valente, joga muito bem o Botafogo, joga até melhor que o Vasco e vence! Na minha opinião, o Botafogo foi melhor no jogo, num todo! O Vasco é salvo pelo seu grande goleiro e seu grande jogador! Riascos, Pikachu, Nenê dominou no fundo, levantou, passou! Olha o Eder, defendeu, Jefferson! E depois o toque do Júlio César, tem cartão para o lateral do Vasco! Na orelha ali do Jefferson! Nenê vai lá para a cobrança, já está autorizado o Nenê, fez o levantamento, fechado direto no gol! Jefferson! Jefferson! Jefferson não gostou que essa bola passou, não! A esquerda do Vasco, Jorge Henrique, tentou a jogada para a ajuda do Santos, deixou para o Riachos! Ele errou o chute! Decisão do Maracanã, decisão pelo Brasil! Olha o Ribamar, botou na frente o Ribamar! Rodrigo! Está reclamando que foi puxado, o Juiz está marcando o escanteio! E não deu muita bola para o Rodrigo, não! Ele correu na direção do escanteio, mas nem ouviu o que o Rodrigo tinha para dizer! Luiz, eu não sei se ele reclamou com o árbitro, não! Acho que ele reclamou com os companheiros, entende? Se mandando! O Bruno tentou para o cobertura no lindoço! A bola foi sobre o gol do Martins Silva! É rapaz, o Rodrigo lindoso percebeu o Martins, tudo bem, o Martins voltou! Júlio César na cobrança do lateral, arremessando! Vai subindo para cortar o Diego, a bola voltou o Andrezinho! Bateu para o gol, o jogo à esquerda do gol defendido pelo Jefferson! Joel Carli buscando o Ribamar, casquinha para o Salgueiro! Salgueiro dominou, levou, tentou o toque na direita para o GG! Bola tocada pelo Júlio César em escanteio! Tentou ganhar, acabou perdendo, o Diego recupera, entrega para o GG! GG ajeitou na ponta direita! Lá vem cruzamento para o corte do Rodrigo! Bola voltou, que chute do Bruno! Defendeu o Martins Silva! Dificuldade muito grande, ele pegou de primeira! Agora, se passou pela cabeça do Luan Martins Silva atento! Brança de escanteio, fez o levantamento, Jorge Henrique pequenininho! Tocou de cabeça sobre o gol! Rodrigo para bater de pé direito! Rodrigo solta o foguete, Jefferson! Bola dificílima para segurar, Luiz! Você viu, ela caiu no joelho dele! Impressionante! Esse quica ali ia ser um problema! A falta foi muito bem cobrada e a defesa dificílima! Se mandou outra vez pela direita! O time do Botafogo olhou para os abertos! É a chance do gol! Gol! Do Botafogo! Lê Andrinho! Número 10! A jogada vem pela direita! O Diego vai da linha de fundo! O cruzamento é perfeito! O Leandrinho manda no ângulo! Para estufar a rede do Vasco! E igualar tudo na decisão do Campeonato Carioca! Cinco do segundo tempo! Leandrinho! Lance para cartão amarelo! Júlio César! Trouxe para o pé direito! Com a esquerda mesmo ele fez o levantamento! Bora! Vai ficar com o Nenê! Na linha de fundo! O Nenê não domine! A bola saiu! É só tiro de meta que favorece o Botafogo! Madson foi! A bola resvalou nele! Chega Emerson na marcação! Ele caiu! Queria falta! O Bandeirinha marcou! E o juiz que estava distante! Claro! Foi uma bola de 50 metros! Atendeu a marcação do assistente! O lance é esse aí! Arnaldo! Não houve nada! Ele antes de chegar na bola já estava caindo! Já estava desequilibrado! Houve o contato físico? Houve! Mas não houve a falta! Juninho acertando! Nenê na cobrança de falta! Fez o levantamento! Rafael! Gol! Do Vasco! Brilha a estrela de Rafael Vaz! Número 14! Cobrança de Nenê! E Rafael Vaz vem como um bólido! Sobe e ganha do garoto Diego! E de cabeça estufa a rede do Botafogo! O Vasco empata o jogo! E volta a ficar na frente na decisão! Rafael Vaz! Número 14! Brilha a estrela do Rafael Vaz! Na esquerda! Luiz Ricardo! Faz boa jogada na liga de fundo! Ribamar pedindo! Ele bateu para o gol! Martins Silva! Tentou surpreender o goleiro do Vasco, Luiz Ricardo! Mas a bola era para trás! Essa que ele arrumou, tá vendo? O Ribamar já tinha se posicionado, já colocado inclusive o corpo pelo fato de ele ser canhoto para bater! Ele resolveu tentar surpreender e não deu! O Diego se movimentou e tocou para o Diego! Cruzamento para trás! Olha a chance! Bateu para o gol! Jogou à esquerda o Gegê! Aquela jogada ensaiada! Partiu o Gegê! E chutou no gol! Jogou sobre o gol do Martins Silva! Do Carly! Nenê vai de centroavante! Olha o Riascos! Deixou o Carly na saudade! Foi para trás! Cruzou para o Andrézinho! Bateu! Explodiu no Diego!